O inimigo em movimento Solicitado o uso de recurso vant Os sensores de virada estão captando o objetivo Aconte de ajuda aguardando ordens Firebreak abatido O robô deles foi desativado Blackjack neutralizado Hellstorm aguardando ordens Sistemas do robô inimigo conectados Estão sem tempo, não perdoe Robô inimigo desativado Robô inimigo em movimento Bom trabalho CDP Repita isso e vamos para casa Prorrogação Garanta que o robô chegue a base inimiga intacta Suplementos acabando Enviar pacote de ajuda Nosso robô foi reiniciado Suplementos em frente Amandonando mal Controlando DXVE Solicitando seus lotes Uma baixa confirmada Entendido Fonte aliado a caminho Fonte R aliado a caminho Aconte de ajuda O robô está se aproximando Do alvo Trucidade Eles não eram páreo para nós Missão cumprida Só força Só vitória Mais um dia E mais uma vitória